Aí eu fiquei pensando, eu lembrei dos tempos em que estagiário era eu, tempos em que não havia processo eletrônico e a gente precisava protocolar petição lá no fórum, isso que eu já era advogado, a gente continuava indo protocolar no fórum. E o Fórum Central de São Paulo, ali na Praça João Mendes Júnior, fica na frente das costas da Igreja da Sé, tem uma esquininha ali que vai, que pega, acho que é a Senador Feijói, é uma esquina ali que vai pra Praça João Mendes, pega a Senador Feijói e vai pra rua Riachuelo, que ficavam umas moças ao meio-dia, umas moças já bem judiadas pela vida, né? Você olhava a sandalinha Melissa delas, o calcanhar tava, que era aquele craquelado que nunca viu um creme mídia no pé, é... Aí você passava assim meio duro, né? Pra não olhar elas viravam assim e falavam assim, ei, não vai olhar não, viado! O Instagram tá mais ou menos isso, com as moças se oferecendo aqui. Outro dia eu já tinha falado, né, no Twitter uma coisa parecida, porque tanto o Twitter, ele é a praça pública, né, tanto as redes sociais, né, o chat daqui do YouTube, os comentários do Trick Troc, os comentários do Instagram, né, são tão a praça pública da modernidade, que no Twitter principalmente, né, no X, é muito comum as pessoas pedindo esmola. No Instagram também, a gente posta alguma coisa, tem gente pedindo o litro de leite, tem gente falando que tá passando fome. A minha vontade é de falar faz o L. Eu tenho muita vontade de falar isso, me coço. Mas, porque acabou a fome e a miséria no Brasil, aliás, acabou, né? Não tem nem mais exploração sexual no Marajó, que você pode viajar pra Genebra, pra Geneve, Geneve, né? Geneve, Geneve, e, mas é isso, é tanto praça pública, que você vê na rede social hoje, o número de gente pedindo esmola e o número de pessoas praticando a prostituição, tá igual a praça da Sé. Acho que a praça da Sé, a praça da Sé virou praça de quermesse, perto da praça pública da rede social. Então, vamos lá.